Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo sobre o novo Forza Motorsport. E hoje eu vou trazer um vídeo em que o pessoal pediu para me identificar algumas curiosidades que a gente não percebeu no vídeo de React do novo Forza Motorsport. Então vou ver o que eu acho aqui. Se você achou alguma coisa interessante, deixe aí nos comentários também, beleza? E só lembrando, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon. No canal tem muitas dicas de Forza Motorsport para você já se familiarizar com o novo Motorsport que vai chegar para a gente esse ano, mas não tem data de lançamento. Lembrando que ele vai rodar nos consoles da nova geração. E para quem tem Xbox One S, One X, One Fat, vocês vão poder jogar pelo Xcloud, beleza? Então vamos lá, eu vou deixar rolando o vídeo e a gente vai parar onde eu encontro alguma coisa que eu acho interessante. Se você vê algo interessante que eu não percebi, deixe aí nos comentários, beleza? Olha só, nessa parte aqui a gente vê um cara ali jogando no controle e dá para ver a câmera externa. Eu acho que nesse clipe eu não vi câmera interna, hein? Eu que sou jogador casualzão, eu gosto muito de jogos arcades, eu gosto muito dessa pegada de jogar no controle e a câmera externa. Eu acredito que eles vão manter isso, apesar que dá para ver um volante da Logitech ali no canto, né, encostado. Que o pessoal fala que a experiência é muito boa também, mas tem que melhorar um pouco mais, né, para a galera que gosta de jogar no volante. Mas para quem gosta dessa pegada aí, ó, é muito bom, eu gosto bastante, eu acredito que eles não vão mexer no time que está ganhando, então eles vão manter isso aí por conta da acessibilidade também, né? É muito mais barato a pessoa jogar no controle do Xbox e assim eles conseguem vender o controle Elite também, né? Então, primeiro detalhe que eu vi aqui jogando no controle do Xbox. Outra coisa que eu estou vendo aqui, a gente vai ver em outras partes, você está vendo ali dois carrinhos da Lego Speed, que o pessoal da gringa está dizendo que eles estavam provocando aí o pessoal para uma nova expansão do Forza Horizon 5, que seria uma expansão do Lego número 2. Eu, sinceramente, não sou muito fã dos carrinhos da Lego, mas o mapa da Lego é muito top, cara. É muito focado em corrida, tem uns traçados de corrida muito bacana. Mas os carrinhos eu não curto muito, tá? E eu vi um gringo falando que foi um sucesso, mas eu não percebi esse sucesso todo, não, viu? Eu vi muito dislike depois que anunciaram a expansão da Lego, mas as pistas são excelentes. Se você gostou da expansão do Lego, deixe aí nos comentários para me saber. Essa parte aqui que muita gente não entendeu na hora que eu falei, que eu não acredito no que eu estava vendo, era o aerofólio do Forza, o antigo, tá? O pessoal da gringa. Eu estou muito feliz que o pessoal da gringa tem canais como a R12 Game e outros criadores de conteúdos famosos que podem chamar a atenção dos desenvolvedores que não gostaram de jeito nenhum desse aerofólio. Pelo menos o desenvolvedor fala que a gente vai ter mais de 800 opções de customização, mas ele não falou o que é. Tomara que a gente tenha mais opções de aerofólio. Ainda bem que eles já mostraram esse aero aí, porque o pessoal ficou muito chateado. E provavelmente eles podem trocar esse aerofólio aí ou deixar mais opções para nós. Isso aqui é uma briga interna. Se a galera e os sonistas soubessem que eles estão reciclando esse aerofólio, eles estavam enchendo o saco da gente. Mas como esses caras não manjam nada, né? Só quer falar de gráfico, então eles nem tocaram nesse assunto do aero. Não manda isso aqui para um sonista, tá? Senão a gente vai ficar muito chateado. Isso inclui mais de 100 caras no motor de motor. E as caras mais modernas que nós jamais feituramos na nossa raça. Olha só, essa cena aqui é do Xbox Bethesda de 2022. Eles estão repetindo uma cena aqui para encher linguiça, hein? Olha só, aqui eu consigo ver uma McLaren Senna da Lego. Mais uma provocação aí, a expansão do Lego, tá? Eu espero que eu não tenha falado de expansão da Hot Wheels. Olha só, mais dois carros da Lego Speed. E.G. Nessa parte aqui, no monitor à direita, dá para ver um cursor do mouse se movimentando enquanto o desenvolvedor mexe no outro monitor. Ou seja, isso aqui é um processo em desenvolvimento ainda. Isso aqui não é um jogo final que está mostrando esse evento aqui, ó. Aqui dá para ver a setinha do mouse. O mouse ali no Corvette, bem pequena. E esse HUD aqui, ó, que é o velocímetro mostrando ali as estatísticas do carro. O pessoal tinha perguntado aos desenvolvedores. Porque no evento da Xbox Bethesda era outro HUD, tá? E lá, e lá ele estava no alfa do alfa, né? Dá para a gente ver muita coisa ali faltando. E outra coisa que o pessoal não percebeu nesse vídeo. Só a gente que conhece mesmo o Forza, dá para a gente perceber que a linha de traçado está passando atrás do Corvette. E o Forza Horizon 5, que pega algumas coisas do novo Forza Motor Esporte, a linha não passa atrás do Corvette, dos carros, né, no caso. Ou seja, isso aqui que a gente está vendo pode ser totalmente diferente depois do lançamento do jogo. Porque o Chris Eczak falou que tudo isso aqui é um processo em desenvolvimento ainda. Tanto é que esse mouse aí dá para ver que o cara está monitorando o que ele está mostrando aqui para a gente. Então isso aqui não é projeto final ainda. Pode ser que esse HUD aqui, ele seja totalmente diferente. Olha só a linha de frenagem passando atrás do carro. Cada tire squeal, cada engine, lap after lap. Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as five all-new to motorsport locations, including our first in South Africa, Kailami. Mais uma vez mostrando o rapaz jogando no controle do Xbox, usando o cabo, tá? Eu não uso pilha, esse cara aí também não usa. Eu uso o cabo também. Outro detalhezinho aqui que muita gente deixou passar, só nós que manja mesmo. Dá para você ver ali cadê o HUD naquele jogo ali que eles estão jogando. Não tem velocímetro, não tem nada. Ou seja, tudo que a gente está vendo aqui é os desenvolvedores que estão mexendo no jogo. Eles não estão mostrando para a gente o jogo final. Aquilo ali é um processo em desenvolvimento que eu acho que o Chris Eczak deveria ter falado no início do vídeo. Olha gente, o que a gente vai mostrar para vocês aqui não é o jogo 100% pronto não. É os desenvolvedores mostrando o processo de desenvolvimento. Porque não dá para ver nada ali. Só estou vendo uma BMW ali e nem sei qual que é. Outra coisa que eu percebi aqui que é bem parecido com o Gran Turismo, ali na frente eu estou vendo um Radical. Aqui na câmera tem um hipercarro, um Braeburn. Acho que é assim que fala. E tem carro GT e um Porsche elétrico ali correndo com essa galera. Uma mistureba aqui. Eu estou vendo aqui que a gente vai ter um processo de homologação bem melhor do que o Fuso Motor Sport 7. E vai dar para a gente correr com hipercarros junto com o carro GT. Então eles acharam uma forma de equilibrar os carros, velocidade, potência, para deixar todo mundo correr junto. Pode ser que vai ter limite até de velocidade, né? Isso vai ser interessante. Olha só o que a gente está vendo ali. E aqui ele está mostrando novamente vários carros de categorias diferentes correndo juntos. E aqui ele está mostrando. o que? Para criar tru-to-life reflexões na様 de espécie de mata, e a luz também tem uma espécie de fogo. E com o incrível detalhe e as características da nossa entrevista, o nosso environment depression é a geração da voragem afetida com unha mágo visual fidelidade e a autenticidade. Forza Motorsport é lá! E é o nosso grande colegante E aí, deixa nos comentários o que você achou dessas curiosidades. Se você viu algum aí que eu não percebi, deixe nos comentários. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva na descrição do vídeo. Tem um monte de dicas pra você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.